Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 87, sábado 26 de janeiro, Efisun aparece na faculdade e diz para Bahá que agora é uma estudante convidada. Se tudo correr bem, até o final do semestre, no próximo ano ela será oficialmente uma aluna. Efisun pede para Bahá apresentar a faculdade, mas a irmã diz que precisa estudar. A tese começa sua aula e logo surge uma pergunta de Efisun. Os outros alunos começam a divergir da ideia da moça e o professor pede ordem na classe. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!